Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma aula que eu trabalhei com os meus alunos em 2019, do terceiro ano do ensino médio do noturno, lá no Colégio Bom Retiro, onde hoje eu sou diretor. Naquela época eu estava como professor e eu fiz uma atividade que ficou muito legal. Então eu vou mostrar para vocês essa atividade no aplicativo que eu trabalhava na época, que é o Edmodo, e depois eu vou mostrar como a gente pode usar essa atividade no Google Classroom, ok? Vamos lá então. Então pessoal, esse é o Edmodo, é um aplicativo muito parecido com o Google Classroom e com o Moodle, é um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, e em 2019 eu utilizei ele em algumas turmas para testar. Essa atividade aconteceu aqui, então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, vamos lá. Eu solicitei que os meus alunos fizessem uma postagem com uma imagem, uma foto de uma das ruas da cidade, qualquer rua, por onde eles passassem, pode ser a rua da casa deles, podia ser a rua onde eles trabalhavam, eles podiam estar passando para passear e então batessem uma foto dessa rua. Depois disso, eles tinham que identificar o nome dessa rua e colocar ele, essa rua, dentro do contexto histórico. Então quem foi a pessoa que dá nome à rua? Bom, aqui a gente vai para algumas dessas postagens, ok? Lembrando que eu sou professor de história, então era uma aula sobre Brasil-República, tá? Então olha só aqui, nós temos uma foto de uma rua, que a minha aluna aqui postou, e aqui então ela passou o detalhe, rua Barão do Rio Branco, localizada na área central de Beto Gonçalves, aí ela fala quem foi Barão do Rio Branco. Vejam bem, é uma atividade muito simples e muito interessante, porque envolve o aluno, faz com que ele veja o seu ambiente, o seu cotidiano como parte da história. Vamos continuar aqui, tem mais. Aqui tem outra, Rua Cis Brasil, veja que o aluno colocou algumas imagens da Rua Cis Brasil. Aqui, outra aqui, ok? E aqui do lado ele vai explicar, então, a Rua Cis Brasil, né? Muito legal essa atividade. Aqui embaixo o outro, olha só, Avenida Oswaldo Aranha. Vamos lá, tem uma foto da Avenida Oswaldo Aranha, aqui da cidade de Beto Gonçalves, ok? E aqui do lado o aluno explicando quem foi Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Vamos lá, tem mais. Olha aqui, Salgado Filho, a Rua Salgado Filho. Vejam que as ruas são de bairro, são de centro, são do cotidiano, do dia a dia, da vida do aluno. Outra aqui, Cândido Costa, segue aqui. Então, pessoal, essa foi a atividade. Agora, vamos transferir ela para o Google Classroom. Como é que a gente vai fazer isso? Muito bom. Vamos vir aqui no Google Classroom que eu criei, uma atividade de teste. Vocês lembram que eu já mostrei para vocês como a gente faz para criar uma aula. Agora, a gente vai criar um teste, ok? Vamos aqui em Atividades, eu vou clicar aqui e vou criar uma atividade. O título da atividade, então, vai ser Ruas e Personalidades Históricas. As instruções, então, têm que ser claras e simples. Como ficaram as instruções, então? Eu criei dois passos bem simples. O primeiro, peço para os alunos baterem uma ou mais fotos da rua da cidade. Pode ser a rua onde você mora, trabalha ou esteja passeando no momento. E depois, postar essa foto nesta atividade, descrevendo a rua e fazendo uma breve biografia da personalidade histórica que lhe dá o nome. Feito isso, eu só venho aqui em cima em Criar Atividade. Veja que não tem muito o que fazer. Aqui, a pontuação depende de cada escola, como cada escola está trabalhando. O Colégio Borretiro está trabalhando com nota 10, então eu vou colocar aqui nota 10. Data de entrega. Então, aqui eu seleciono a data de entrega dessa atividade. Essa atividade vai ficar disponível para o aluno entregar a partir de hoje até o dia que eu escolher. Então, vamos colocar aqui que ele tem até o dia 30 de junho para responder. Hora é opcional, não há necessidade. Feito isso, clico aqui fora. Tópico. Então, eu posso criar um tópico sobre essa atividade. Então, por exemplo... Pronto, criei um tópico. A rúbrica, caso eu queira colocar notas de 0 a 5, de 5 a 10 e colocar uma rúbrica, colocar uma descrição ou um conceito muito bom, ótimo, eu posso criar um. Então, vamos lá. Criar atividades. Atividade criada. Ruas e personalidades históricas. Beleza? Vamos ver como é que o aluno vai responder, então? Essa outra conta, então, eu me cadastrei como aluno, para mostrar para vocês como o aluno pode responder isso. Vejam que já aparece aqui embaixo, no mural mesmo, que há uma atividade para ser feita. Eu posso vir aqui em atividades para verificar. Então, aqui aparece na guia personalidades, rua e personalidade histórica, ou no próprio mural. Aqui está, ok? Clico aqui em personalidades e vamos lá. O aluno vai receber essa identificação aqui, vamos identificar as personalidades, tudo aquilo que a gente colocou. O aluno pode comentar para a turma, então aqui tem um comentário que ele pode fazer para a turma, caso ele tenha alguma dúvida. Se ele tiver dúvidas, ele responde aqui. Para realizar essa atividade, o aluno vai precisar executar dois passos. Primeiro, ele vai ter que adicionar a foto. Então, ele vai tirar a foto, vai salvar no computador, vai clicar aqui e vai vir em arquivo. Vai abrir aqui, ele vai clicar em selecionar arquivos do seu dispositivo e ele vai selecionar a foto que ele quer. Eu vou selecionar aqui essa imagem só para a gente ter uma noção. Fazer o pilote. Ele vai carregar essa imagem para lá. Pronto, coloquei a foto. Posso colocar mais? Posso. Posso colocar três, quatro fotos, conforme eu quiser. Comentários particulares. Vejam bem, comentários da turma e comentários particulares. No comentário da turma, o que ele escrever vai ficar para toda a turma ver. Então, dúvidas. E comentários particulares, então, caso o aluno, quando o aluno for fazer a resposta. Quando ele der a resposta. No caso da atividade, ele precisa fazer uma breve biografia da personalidade histórica que ele dá nome. Que dá nome à rua. Então, aonde que ele vai colocar essa biografia? Aqui, nos comentários particulares. Então, o aluno vem aqui e vai escrever essa breve biografia. Não tem limite de caracteres. Pode botar quantos quiser. E depois ele vai clicar aqui nessa setinha. Vou fazer um vídeo mostrando como o aluno responde isso através do celular. Então, eu vou deixar logo esse vídeo para vocês verem também depois. Assim que ele postar, então, a sua resposta, ele vem entregar. Clica aqui. Entregar. Pronto. Está realizada a atividade. Nós, como professores, vamos receber um e-mail informando que o aluno realizou essa atividade. Podemos também vir aqui, em testes. Voltamos aqui. Já estou de volta na minha conta de professor. Vou clicar aqui em rua e personalidade histórica. E vejo que tem uma entregue. Zero atribuídos, uma entregue. Aqui a quantidade de alunos que você trouxe. Se tem 20, vai aparecer 20. Então, eu clico aqui nos entregues. E vai aparecer aqui essa atividade entregue. Então, aqui aparece a imagem que ele postou, os arquivos que ele postou. Eu vou clicar neles. Ele vai abrindo uma outra página. Nessa página, então, vai aparecer aqui a foto. E aqui do lado, o comentário particular. Então, aqui está a resposta do aluno. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir a nota. E aqui eu posso deixar um comentário. Muito bom. Você fez legal. Se eu achar que há alguma coisa errada, eu posso modificar isso aqui também. E postar. Pronto. E o aluno pode vir aqui e comentar de novo. Exato. Vejo que já aparece o comentário que eu deixei para ele. Mas ele ainda não sabe a nota. Por quê? Porque eu preciso vir aqui em devolver. Então, eu vou dar nota 6 aqui, só para a gente ver. E clico em devolver. O aluno vai receber um e-mail ou uma notificação no celular. Depende de como ele deixou. Com essa nota. Porém, basta que o aluno venha aqui na sua atividade. E ele vai verificar aqui. Olha só. Ele tirou 6 de 10. E aqui está o meu comentário sobre a avaliação. Viram que fácil? Viram que tranquilo? Então, a atividade aqui pode ser utilizada de diversas formas. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, na biologia. Pedir para o aluno bater foto de animais diferentes. Vocês podem pedir na matemática para que o aluno resolva uma atividade. Ele bate uma foto e posta aqui essa atividade. No próprio caderno, numa folha em branco. Então, temos centenas de formas de se utilizar essa atividade. Então, é bem tranquilo. Bem legal. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.